Pessoal, vou mostrar para vocês um lugar muito lindo aqui, olha só isso, olha que lugar fantástico. Aqui é a mineração Fulman, pedreira Fulman, olha isso, aqui deve ter uns 2 metros só de altura, o lugar perigoso é logo ali embaixo, ali eu não vou caminhar não. Olha isso, se você conseguir caminhar por cima ali, se a gente consegue ver mais algum outro lugar bacana aqui, bastante pedras por aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Lá perto daquele maquinário lá, onde a gente consegue enxergar ali, ó. É onde está a retroescavadeira, onde os caminhões descem lá embaixo para poder pegar as pedras. Aqui era uma ruazinha aqui, ó, era um lugar onde os caminhões vinha até aqui em cima, ó, o cara, você vê que foi descarregando, ó. Descarregando pedras e pedras e pedras aqui, ó. Valeu. Vamos lá. Mas kanan-anam, o ponto vinho está a perffa. Nós temos o Видário. Bueno, sim. Estamos mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Olha pra vocês verem que bacana, galera. Tô correndo com uma GoPro Hero 7 Black na mão. Olha a estabilidade dessa imagem. Que top. E eu tô correndo, hein? Olha só pra vocês verem como que a imagem fica estabilizadinha. Agora a Hero 7 Black 8 é mais top ainda. Essa câmera, ela vira e mexe e dá alguns probleminhas, sabe? De travamento. Mas mesmo assim, vale a pena. Cada centavo eu pago nela. Um pouquinho só que eu corri e já tô morrendo. Tem o outro caminhão ali aguardando o outro subir. Vê se eu aguento correr um pouquinho. Eu estava lá em cima, lá, ó. Naquele outro lado. Aqui é onde os caminhões têm acesso. Lá embaixo, ó. Eu só consigo mostrar pra vocês. A retroescavadeira trabalhando. 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 o carregamento ali nós estávamos lá em cima lá naquela árvore lá em cima vou mostrar pra vocês o lugar onde eu estou aqui está atrás dessa pedra olha lá as pedras caindo olha aí está vendo que o operador ele protege ele protege a retroescavadeira pra não quebrar o parabrisa dela eu vou falar galera ao meu ver né na minha pouca experiência pouca experiência não zero experiência que eu tenho o operador ali ele é muito é bom porque o cara não toma cuidado ali o cara destrói a retroescavadeira é um caminhão de muita força velho nossa é muito peso e aí e aí tem um e aí Rapaz, o caba bota a marcha Ainda num topo desse O caminhão é forte Ali naquele Nivelado ali Onde alivia um pouquinho Ainda bota a marcha no caminhão É isso aí, já mostrei pra vocês O que é 11 mil lá pra cima agora Tá descendo mais outro caminhão ali É, amigão Tem uma sombrinha aqui Eu vou dar um tempinho sentadinho Só observando Os rapazes trabalham aqui Só pra mim sentar aqui Fica bem de boa Vou ver essa máquina potente subindo esse morro E aí pessoal Tá gostando dos vídeos? Deixa aquele joinha aí Se inscreva no canal aí, tá bom? Hoje eu Vim trazer os colaboradores aqui pra trabalhar Vim pra um ônibus E... Vamos voltar 17 horas Agora deve ser umas 9 e meia da manhã Ai Deus É, deu uma sua dor É uma borraiada Lascada aqui É beleza